Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Tem gana de cabordeiro, de cismas bem e limbroso Troca orelha desconfiado e agita o fleco do toso Troca orelha desconfiado e agita o fleco do toso Troca orelha desconfiado e agita o fleco do toso Troca orelha desconfiado e agita o fleco do toso Simboliza esta querência de cada índio jinete Que já sentou no teu tombo Sabe do peso da espora como do estouro do tombo Sabe do peso da espora como do estouro do tombo Balandos entre bens e tardes de gaúcha Se destaque entre os veiatos nos campos de jineteada Pra viver pelas torilhas teve o destino traçado Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser apoiado Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser apoiado Pois não nasceu pra ser apoiado O melhor da música gaúcha Você só ouve aqui na Web Rádio Tio Prenda Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante Não nasceu pra ser apoiado